Nesta quarta-feira, dia 17 de março, vamos entregar mais 2 milhões de doses da vacina do Butantan. Mais 2 milhões, 3 milhões e 300 mil entregues hoje pela manhã. E mais 2 milhões na quarta-feira. Ou seja, 5 milhões e 300 mil doses da vacina do Butantan entregues em menos de 4 dias.